Fala rapaziada, fala tropa, seja bem-vindo ao canal João Jesus Colheiros Fazer um videozinho aqui bem rápido pra vocês, apenas porque muita gente tá me perguntando Eu lancei um vídeo desse voador aqui lá no meu Instagram, muita gente perguntando nos comentários Muita gente perguntando direto no Instagram Como que eu faria a mexida aqui nesse voador Então eu vou trazer pra vocês algumas mexidinhas aqui, que eu faria não, que eu vou fazer Deixa só eu voltar os torneios aí, que eu vou fazer várias mexidas nesse voador aqui Bom, o voador, como vocês podem ver, ele tem duas divisórias, é uma novidade aqui no mercado Vocês veem que muita gente que gosta de fazer essas mexidas aí de parceria Tem vários colheiros aí, nível nacional, que são mexidas na parceria Por exemplo, o Maluquinho, que é vice-campeão nacional, tava quase pra ser campeão brasileiro Mexida parceria, né? E esse voadorzinho aqui, ele é muito bom pra, por exemplo, pro Maluquinho, por exemplo Que ele fica com os colheiros do lado O próprio Coringa também tinha uns parceiros, ou tem ainda, sei lá E vários outros colheiros que com certeza tem, mas os caras não divulgam, né rapaziada? Tem o Sapeca, que é mexida com várias fêmeas Quatro fêmeas, se eu não me engano Então assim, são vários colheiros nível nacional aí Que são mexidos aí com várias fêmeas, com vários machos do lado Eu fiz uma mexida com o Cascavel Eu tenho um voador desse, que é de duas divisórias O voador do Cascavel é com duas divisórias Então eu fiz uma mexida de parceria Deixei o Cascavel no meio E deixei dois colheiros cada um de um lado assim Entendeu? Já vai deixando aquele like aí, rapaziada Deixa o like aí, que é importante Pro YouTube Importante até pra vocês mesmo Porque o YouTube entende que você tá gostando do vídeo E vai continuar Indicando pra você, mostrando pra você os videozinhos aqui do canal Beleza? Nosso canal aqui, vocês sabem que é de verdade Esse daqui é de verdade A gente ganha mesmo de verdade Sem inimice, sem história Então, rapaziada A mexida que eu vou usar nesse voador aqui A primeira mexida, tá? Um colheiro aqui E um colheiro aqui Dois parceiros E o meu colheiro no meio de torneio Pra que que essa mexida serve? Cara, serve basicamente Pro seu colheiro não ficar cantando Durante o dia Entendeu? Ele ficar travado Pra ele não chegar no torneio lá e Despejar tudo que ele tem Em casa, entendeu? Tem que despejar tudo que ele tem na roda Chegou um cliente aqui na loja Tive que tirar aqui, rapaziada Então, essa mexida É muito boa pra deixar o colheiro travado em casa Entendeu? Ele fica receoso com os dois colheiros Com os dois parceiros do lado É o tipo de mexida, galera Que muita gente tá usando Mas eu não gosto muito Porque esses dois colheiros do lado Vai chegar um momento da temporada Que eles vão aprontar Aí você vai ter que fazer uma troca Ou você vai ter que trocar os dois Ou você vai ter que trocar um dos dois O seu colheiro também vai aprontar Então, de repente, vai ficar cantando por cima desses Que, de repente, vai estar acostumado Então, assim Você vai ter que ficar alterando a mexida Por isso que eu não curto muito essa mexida Você pode fazer mexida também Com duas fêmeas Cada uma de um lado E o seu colheiro no meio Você pode fazer mexida com três fêmeas A sua fêmea que vai entrar no dia do torneio No dia anterior ao torneio ali E você ficar com duas fêmeas Ao redor dele ali Pra deixar ele mais frio Mais encharcado de fêmea E depois você botar a sua fêmea Pra dar um 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 gásinho pra ele A mais Entendeu? Você pode fazer mexida também Sem a divisória Pode tirar E fazer a submissão mesmo Botar aí quatro colheiros Junto com o seu Entendeu? Você pode fazer mexida Uma divisória só Esse lado aqui maior Você deixa o seu colheiro No lado menorzinho aqui Você deixa a fêmea Entendeu? Você pode tirar a divisória E deixar ele a semana toda Aí no voador Pra voar Você ver se tá Então assim São vários tipos de mexida Que dá pra você fazer aqui Galera Entendeu? É um voadorzinho muito prático Não é muito grande Já vem com a capinha Tá vendo? Já vem com a capinha certinha aqui A capa feita sob medida Especialmente pra esse voador Entendeu? E é isso rapaziada Tamo junto Precisa aí Só chamar Valeu? A gente tá na loja aqui O dia todo Só precisar É só chamar aí Que a gente Atende vocês da melhor forma A alta performance Tá vendendo pra caramba Já até acabou Já fiz o pedido aí Pra chegar mais aí Pra gente em semana aí Viagra colheiro Top também Super colheiro prêmio Talpássaros Selecta Armani Daqui é um kitzinho Que eu montei pra um amigo aqui É Tem as As No granel aqui também Que a galera gosta de pedir também Eu montei pra galera também E é isso família É só chegar Voadorzinho aí Pra trinca Pra colheiro Entendeu? Acabou de vir embora Um voadorzinho top Que tava aqui Não sei se a galera viu aí Um voadorzinho pequenininho De 50 Com a divisorazinha Legal a linha É isso rapaziada Tamo junto Muito bem Que bom